Olá, boa tarde. A presidenta Dima Rousseff participou do velório de Eduardo Campos em Recife. A missa de corpo presente terminou há pouco e foi acompanhada por milhares de pessoas. A repórter Daniela Almeida está em Recife e tem as últimas informações. Daniela. Bom, a missa durou cerca de duas horas, Malu, aqui no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado de Pernambuco. A missa de corpo presente, a Eduardo Campos, que é ex-governador do estado de Pernambuco, e também dois assessores da campanha eleitoral dele à presidência da República. O assessor de imprensa, Carlos Percol, e também o fotógrafo, Alexandre Severo. A cerimônia fúnebre contou com a presença de diversos amigos, familiares e também autoridades, entre elas, a presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff veio de Brasília nesta manhã e esteve acompanhada dos ministros, ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, a ministra Marta Suplicy, da Cultura, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvate, e do ministro Aldo Rebelo do Esporte, entre outros. A presidenta Dilma Rousseff já retornou à Brasília. Aqui na Praça da República, que fica em frente ao Palácio do Governo do estado de Pernambuco, milhares de pessoas fazem fila desde a madrugada para prestar as últimas homenagens ao ex-governador Eduardo Campos. Ele e outras seis pessoas morreram em um acidente aéreo na última quarta-feira. O avião Cessna, que viajava a Eduardo Campos, caiu no município de Santos, no litoral de São Paulo, após decolar do aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro. Na última noite, às 11 horas da noite deste sábado, quatro corpos chegaram à base aérea do Recife, trazidos em um avião Hércules da FAB, a Força Aérea Brasileira. O velório continua ainda durante toda esta tarde e o cortejo fúnebre vai sair daqui da Praça da República a pé para levar os corpos de Eduardo Campos e dos dois assessores da campanha dele para o cemitério Santo Amaro. O enterro está previsto para às 5 horas da tarde. Eduardo Campos vai ser enterrado no mesmo túmulo do avô dele, o também político, Miguel Arraes. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.